Meu frio é tão pesado, chame de frio, irei correndo a milha ou no pique a mim Enquanto eu revezo na entre amor e ódio, tudo que eu faço sempre vira hit Tirando o sorriso sempre que posso, não tô pra buzo, eu tô mais pra ir Busca da revolução nos meus versos, espero que o dia é sair da vida Trazendo a melhoria pra quebrada, no começo muito não dava nada Deus me honrou na minha caminhada, agora não diz acelerar ou na estrada No trio eu amasso, na pistada eu te amasso O bom garrafo só ficam os carros, se vão ideias fracas só ficam os fatos Os menor fica até fissurado tanto que... Vou passar essa energia foda que geral tem Levanta a mão pro alto, por favor Isso daqui é a rota cultural da central Feijão, tá deixando de tal Eu vou chamar pra camisinha, pra cair no bag, bag, o que vocês querem vir? Eu vou chamar pra camisinha, pra cair no bag, o que vocês querem vir? Vai escrever o barriba, barriba eu escrevi Você tem duas opções, só que você vai escolher Vai escrever o barriba, barriba eu escrevi Vão, 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 vô, 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 vô Eu não quero gastar tua onda, mas eu vou ter que falar Não sei se foi do armário, da mãe que pegou o colar Achei até maneiro, mano, mas eu peço Só pra vocês lembrarem, se for quatro, ouçam oito versos Se for, então eu já até passei E se for se pra conversa, eu não vou ter mais silêncio Gente, meu vagabundo Tipo assim, tipo assim, vem Vagabundo, vem, sabe eu tô tranquilão Não pegando o armário da minha mãe Que sabe que isso é proteção Hoje passei, meu mano, vem que vem, tá de maior Você tá na roda de mim, hoje tô roda na minha mão Se liga, meu logo, você precisa É com minha suspiro, você é o BD Eu já te tiro do trigo, então se liga, meu logo Se eu te abito e descartilha, agora eu te amo Minha logo, a corrente é silêncio Papo de filho, calma o animal Sufiro é sério, trutão Essa rima não é radical Rima de infância, de caverno Por isso que eu te esporto, eu não vou te levar pro inferno Atranco não, você tá se sentindo um tigrão A polo vem do pristado e faz improvisação Mas irmão, tô tipo zabaiano Vou te mandar pra casa, ir pra casa, você vai que vai que cã Magabundo, vem, arrima e paga Tu é tigrão, mentira Eu sou leão, rei da mata Oi, vem, ei Sai ligado, improvisado Tu entra na frente do cem, tu vai ser atropelado Não vou ser atropelado, esse é meu percado Minha logo, tu tá de gracinha Você não é leão, você é tigreza Depois daqui vai rodar bolsinha Yau, 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 yau Olha que eu tô agachando o roteiro pra você ter O nome do apolo com a cara feia duro, já tá feio Sabia que ele ia mandar essa, né clichê É nome improvisado, eu tô em cima e tô tranquilo Você já demonstrou que no freestyle é algum rapaz Eu vou virar tua cara pra combinar com teu bandeta pra trás Bagulho é complicado, eu tô eficaz Vem no freestyle com a polo, mas no duplo faltou gás Vem que vem, vagabundo, se sabe que a rima é rara Rota bolsinha, eu pego e bota a moça na paga Caraca, tá de marola Hoje batido, mano, você é atropelado Eu sou o foguete, nós deu fome Então se liga, meu mano, cheguei que vai direito Se tá bolsinha na minha cara, eu tô, dois soltão em seu peito Então se liga, meu parceiro, bateu respeito Agora eu chego aqui e vou te ensinar com você Que papo de bolsinha, minha rima te afrota Bolsinha, adivinha, ela também paga suas contas, pô Cê quer falar isso? Eu sou instrumental, eu te espanquei Eu fugi essa roda cultural Muito barato, eu subi o meu áudio, eu tô fria Pena horóis, mano Aí, PJ, tá baixa, baixa Caraca, a bolsa passou pra lá agora, mané Aí, vamos te falar um bagulho, mano Cuidado com as palavras, tá ligado, rapaziada Tem criança aqui, a criança vai absorver a palavra que você falou, tá ligado? Mano, o bagulho é esse Quem acha que foi a dupla do Mano Apolo e do Mano China que venceu o primeiro round? Vamos fazer barulho? Não, não, calma aí Vocês não tão querendo ajudar não, rapaziada Vamos repetir Quem achou que a dupla do Correia foi vencedora do primeiro round? Vamos fazer um barulho? Quem acha que foi a dupla do China do Mano Apolo e do Mano Apolo que venceu o primeiro round? Vamos fazer barulho? Então, é isso A dupla do Correia é o primeiro round E aí, meu mano? Tic, tic, tic Nicholas Space Tic, tic, tic Tic, tic Tic, tic 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 É isso, tropinha Toda quarta-feira, roda pro Toron Na central, aqui na praça de Cajunheira Fala, meu mano Fala, meu mano No dia eu chego e te dá isso na moral Esse aqui é o mano China Só que o rimo original Não se venda, PT Que hoje a tua faz a graia Ultima, turma, original As tuas é do Paraguai Vem quem vem é vagabundo Cê sabe que essa é levada Rimo original de original Na China não tem nada Vem quem vem Cê sabe, vagabundo Que puxa agora é sem treta Pega a visão Tu fica calado E eu não tá fingindo a tua careca Vem quem já vem madona, não tem não Vem que coisa vingando, eu tô legal Cara tá fupando a China Porque tudo que vive O meu oriental Nosso reto é tão legal Vem que coisa vingando a moral Mas não mente no metal Vem quem é animal Tu se cumpriu radical Vai pegar a pegada, mano Que o apolo é radical Pega em escala e tomba Mano, cê não tá achando com o beat Mano, aqui é o ringue Foi eu em casa, tapete E o japa com essa rima Bosta e guilique Cê tá de brincadeira, tudo Acaba que é o beat Corre e acompanha Olha só E adivinha a folha Que vai pra minha mãe Então se liga, meu mano A tirar improvisação Você tá todo vermelho Mas hoje é vermelho De sangue no chão Então se liga aqui Na improvisação Eu saí do tempo Mas eu volto pra batida Vem que vem, mano Esse é o clique agora E eu vou mantendo Vermelho Vermelho e preto Cê sabe é Flamengo Essa que é levada Tipo assim, sabe? Chegou agora na prosperidade Tipo assim, meu mano Você sabe que tenta comigo É uma garrafa de radicalidade Anoto brinca de verso Fazendo as rimas Não tô contando mais irmão Cara que bola Tô no apelo Pego o mic Mano pra fazer a gastação Brinco por black Bundo rap Do trap Do chefe É minha profissão Tô tentando com os amigos Mas não Vai numa batalha Nesse tal Pega a cara No churro Olha só E eu nem entendi O que cê falou Rima de caos Correia te apavorou Olha só E é fogo Pelha é o correndo É correria Rindo da sua cara feia Não se liga Meu morel Chinay que tá no mic Você é o correio Hoje eu derrubo Sua bike Não se liga Vai tomando Por você É tilt Igual bike Pita Tipo assim Meu mano Eu porto letrado Com a quadrada Fala mais dentro Meu criativo Você sabe que Eu não tô entendendo nada Ei Foi bem que venha O mano sabe Eu vou além E tipo assim Vai ser a tropila Do pico vento Muito mais Eu não consigo Obrigada E a tropia Então mano O que acontece Quando a criança Tipo assim Pro show grito Tu foi lá Já rimou na hora Então Que era pra ter começado Eu não correr Tá ligado Então É essa parada Entendeu mano Acontece nas melhores horas O Vá tá na atividade O Vá tá na atividade Aí Ainda Vem gostoso Ah muito barulho Pra essa batalha Aí drop Lembrando que só tem MC na casa Mas só com respeito A cada um novamente Tá ligado E vocês ouviram Vocês decidem Vale a pena ouvir Direito e esquerdo Rapaziada Quem achou A dupla do Correia Começando nessa batalha Vamos fazer o barulho Quem acha que foi a dupla do Apolo Do China Que levou esse segundo rádio Vamos fazer barulho Só pra confirmar Dupla do China e do Apolo Dupla do Correia Dupla do Correia Pra próxima Qual é a outra e outra